Fala galera, beleza? Esse vídeo de hoje é para responder uma pergunta que as pessoas têm me feito bastante através das mídias sociais, não importa onde, no Instagram, no Twitter, no Facebook, muita gente tem me perguntado a respeito da nova exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Muita gente teve a oportunidade de conferir a primeira exposição, a exposição lá do MIS, do Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo, onde eles fizeram uma exposição muito legal, que com certeza vai ficar marcada na memória de muita gente, uma exposição que foi feita com bastante carinho, bastante apreço, bastante cuidado em relação a tudo que esse programa representa para as pessoas e você pode imaginar o que representa para nós que fizemos também. Castelo Rá-Tim-Bum, falando rapidamente sobre o programa, é um programa que marcou gerações, muita gente assistiu na sua infância, tem um carinho e um respeito enorme por ele e é justamente isso que eu recebo e vejo todos os dias quando eu saio da rua e as pessoas me reconhecem e vêm falar comigo sobre o programa. Eu também tenho respeito enorme por ele e tenho um carinho ainda maior, acredito que todas as pessoas que fizeram esse programa tem um carinho gigantesco, um amor muito grande, por ser um programa que faz parte da história da televisão brasileira. Respondendo especificamente sobre a exposição, Luciano, essa exposição é a mesma que teve no MIS? Bom, a princípio eu vou te contar a história de como está rolando tudo isso, né? Nós que fizemos parte do Castelo Rá-Tim-Bum, que fizemos o programa, tantos atores como boa parte das pessoas que trabalharam na equipe técnica ou algo do tipo, nós não sabíamos até pouco tempo, ou melhor, até o dia que eles anunciaram e já começaram a vender os ingressos, que existiria uma exposição, totalmente ao contrário do que aconteceu na exposição do MIS, que a gente foi consultado, a gente voluntariamente, sem ganhar nada em troca, a gente gravou depoimentos para enriquecer a exposição, a gente acredita e acredito que isso é uma anonimidade, todo mundo que trabalhou no Castelo e que tem esse carinho tão grande pelo Castelo, a gente acredita e pelo carinho das pessoas, que seria muito legal as pessoas terem contato com esse universo, não só do que aconteceu na frente das câmeras assistindo o programa, mas também tendo acesso a fatos curiosos, sabendo um pouco mais da história desse programa tão legal que é o Castelo Rá-Tim-Bum e por isso a gente participou de maneira gratuita, sem pedir nada em troca da exposição do MIS, porque desde o começo a gente foi tratado com muito respeito, valorizando o nosso trabalho e como eu disse e ressalto mais uma vez, sem ganhar nada em troca, só o carinho das pessoas de visitarem a exposição e falarem para a gente o quanto o Castelo faz parte da vida delas, o quanto o Castelo formou o caráter das pessoas, para a gente isso já é um ganho muito grande, já para essa nova, vocês conseguem imaginar né, saber da exposição somente quando os caras anunciam e já começam a vender ingresso, ou seja, alguns dias atrás, mostra um pouco de uma falta de respeito, talvez despreparo, não estou falando talvez só de falta de respeito, mas despreparo, amadorismo, do jeito de fazer as coisas. Agora, se coloca no lugar de quem fez o Castelo Rá-Tim-Bum, ser comunicado de algo que a sua cara está lá, no caso dos atores, somente no dia que foi anunciado e já começam a ser vendidos ingressos, é algo no mínimo desrespeitoso. Olha, eu não estou falando aqui que os caras não entraram em contato, eles entraram em contato, mas somente depois que a gente foi para as mídias sociais perguntar o que estava acontecendo, a gente mal sabia e relatar que a gente nem estava sabendo do que estava acontecendo. E eu acho que somente por essa atitude e respeito aos fãs, por também estarem confusos com o que está acontecendo e o que vão encontrar lá, eu acho que faz parte da gente que fez tomar esse cuidado de estar aqui falando, por exemplo, para você e ser muito claro e transparente de como as coisas estão andando. Eu não estou aqui para julgar como será a exposição, porque eu não sei também, somente pelo que falaram na imprensa e pelo pouco que eles me explicaram depois que eles entraram em contato. Eles teriam a intenção de utilizar um outro tipo de material, que não os programas, mas outro tipo de material que a gente produziu para o Museu da Imagem e do Som, mas eu parti do princípio que já há uma confusão em relação a essa exposição. As pessoas vêm me perguntar se é a mesma exposição que teve no MIS. Não é a mesma exposição, acredito eu. Na verdade, eu não sei. Então, acho que deveria ficar muito claro isso para as pessoas, porque às vezes tem muita gente que pode estar comprando ingresso desesperadamente para ver aquela exposição que era maravilhosa, que eu não tenho crítica alguma a fazer, e na verdade chega lá e não sei a mesma exposição. Então, acredito que vai ser boa? Eu espero que sim e torço para que seja. Afinal, a gente está falando de Castelo Rá-Tim-Bum, que é um programa que eu tenho um carinho enorme e as pessoas têm um carinho enorme. Então, eu espero que por respeito às pessoas que são vocês, eu acho que o mínimo que eles podem fazer é uma exposição de qualidade, com a qualidade que teve o MIS. Cuidado, eles já não tiveram com quem fez o programa e também não estão tendo muito cuidado em informar exatamente o que você vai ver lá. Hoje é o dia que eles vão fazer um evento para abrir essa exposição. Eles convidaram os atores, pelo menos acredito que eles convidaram também os outros atores, eles me convidaram para participar. Eu, em respeito ao próprio Castelo Rá-Tim-Bum, e também em respeito a nós que fizemos, em respeito às pessoas que respeitam o grande pelo Castelo Rá-Tim-Bum, eu não estarei presente. Como acredito que boa parte dos atores também não estarão presentes, pelo menos os atores principais. o que não aconteceu na exposição do MIS, onde vocês viram pela mídia que basicamente todo mundo, pelo menos os principais, estavam presentes, justamente pela demonstração de carinho e de respeito que o próprio MIS teve em relação a gente. Então talvez você possa ouvir falar, não, mas eles que não quiseram vir, na verdade adoraria estar nessa exposição. Eu acho que faz parte da minha história o Castelo Rá-Tim-Bum, eu acho que como parte da minha história eu deveria estar presente, mas eu só não estou presente pela falta de respeito com que o processo todo aconteceu. E mais uma vez, eu digo que eu espero do fundo do coração, quem já comprou o seu ingresso, eu espero que encontre uma exposição maravilhosa, que se encante, assim como se encantava com o programa, que só tenha boas lembranças, que encontre exatamente o que está esperando nessa expectativa tão alta, afinal, todo mundo sabe da repercussão que teve a primeira exposição, e com certeza muita gente que não teve a oportunidade de ir, está indo agora nessa nova, achando que é o que vai encontrar lá atrás, eu espero que seja com a mesma qualidade, mas eu não posso garantir, eu não estarei lá por tudo isso que eu já falei aqui pra você.